Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre caracterização teatral. Nós vamos caracterizar personagens, nós vamos brincar de teatro. É uma brincadeira bastante divertida. A gente vai escolher um personagem, vamos então caracterizá-lo. Para isso nós vamos precisar de um figurino, que a gente vai improvisar aí em casa. Use a sua criatividade. Por exemplo, se o meu personagem é um cozinheiro, eu posso colocar uma vental. Também posso pegar um objeto que representa este personagem, como por exemplo uma panela, uma colher de pau e vou fazer também uma ação deste personagem. Por exemplo, já tenho a panela, já tenho a colher de pau, então eu vou mexer a panela para representar este personagem, tá bom? Para caracterizar um personagem a gente precisa de um figurino, de adereços que representem este personagem, que são os objetos, né? Ou elementos que eu posso utilizar, como por exemplo um chapéu. E também uma maquiagem. Então vamos brincar e nos divertir. Se cuidem. Um beijo e até a nossa próxima atividade.